Primeiramente, muito obrigado pela sua oportunidade, quero agradecer a Deus por tudo, pelo dom da vida e dizer para vocês que estou muito feliz de poder estar junto com esse grupo. Não esperava que eu ia falar, mas foi bom, porque já que a gente se sente alegre, tem que aproveitar a oportunidade. Aqui nessa casa, todos se conhecem, fui vereador por quarto mandato, graças a Deus eu fiz a história em coração de Jesus por quarto mandato consecutivo, e foi um prazer trabalhar, não foi tanto igual vocês vão ter, por isso que foi eleito. Porque eu não tive, no meu primeiro mandato eu tinha um prefeito que foi o melhor para São Jesus, foi a Rádio Santiago, que hoje é o nosso deputado, né, que nunca perdeu um ano político, então foi um prazer, não foi, mas depois passei por outras experiências que não deixou saudável, mas mesmo assim, fiz o possível de ajudar a Coração de Jesus e não consegui do jeito que eu tinha vontade. Por isso eu parei, e mais me sinto alegre que está dentro de um grupo tão bom igual vocês, só pessoas escolhidas, né, com certeza vai sair várias cadeiras ali esperando esse grupo do PTB, e do patriota também, hein, Lárcio? Você está de parabéns, você está de parabéns, escolheu muito bem os pré-candidatos para vereador, e vereadoras também. E meu amigo, né, ex-colega vereador, né, Petrina, está de parabéns aí também de ser escolhido para ocupar a cadeira, né, e com certeza Deus vai nos dar esse privilégio, e você, né, que dá de ser a pessoa que vai ser filho, e olha lá que tem bem tempo, mas não está tendo isso, prefeito, só é leite e não sei porquê não consegue ficar. Então, eu vejo você que vai ser realmente um companheiro analista, né, inclusive, não precisava falar, mas abrir mão dessa vaga, porque lide você de sinceridade. Então, estamos aí na luta por vocês, né, pode se eleger todos aqui, né, mas com certeza vai ser impossível, mas vamos nos falou aí, né, vamos estar ajudando uma a outra, e focar mais na candidatura da nossa pretendada prefeita. Porque a gente vê que, no momento, é a melhor para o coração de Jesus. Nós merecemos os outros candidatos, que todos têm vontade, né, e querem ter a vaga. Mas hoje a gente vê em uma lista mais capacidade, né, e um alinhamento político, como já foi dito por muitos, né. Tem deputado estadual, tem federal, e os senadores, né, governo, e que possa, com alinhamento político, chegar ao presidente da República. Eu me sinto emocionado, até difícil para falar, mas peço desculpa, né, porque não estava de plano de falar, e ia falar pouquinho, até falei muito, né. Mas, e, saí muito tempo, né, mas senti até vontade de estar junto com vocês, para se botar mais uma vaga aí para o vereador. Porque é difícil, mas para quem quer o bem do município, é bom participar, né, de ser vereador e vereadora. Então, o que eu mais quero é me pedir a Deus que ilumine o caminho de todos, né, e dar força para que vocês, realmente, é pessoas de coragem. Porque, para encarar a política, tem que ter coragem. Muitos falam que tem que ter duas caras, porque os que estão, às vezes, não representam tão bem como o povo precisa. E, às vezes, se é desmascarado por muitos, falam assim, mas entrar também do quê? Mas aí, eu ouvi vocês falaram. É porque eu vejo em muitos que estão pegando o cargo e não estão fazendo o necessário. E eu quero fazer essa diferença. Então, desde já, eu agradeço a vocês pela coragem e vai em frente que Deus possa abençoar a todos, né. E Larissa, em primeiro lugar, nosso 51.